Fala galerinha do seu canal Ser Eletricista, vamos falar sobre DPS, dispositivo de proteção contra assulto, vamos aprender um pouquinho dele e botar na prática como se faz a instalação desse carinha, então fique comigo. Para a alegria de nós eletricistas, que ganhamos uma grana instalando esse tipo de dispositivo, em 2006 o ex-presidente Lula, ele sancionou uma lei e entrou em vigor em 2007, obrigando todas as edificações a partir daquela data a proverem de segurança elétrica através do dispositivo de aterramento, ou seja, a partir de dezembro de 2007 até agora, é obrigatório as edificações e construções terem aterramento, residência, comércio, prédio que for, tem que ter aterramento. E diz a norma NBR 5410 que nas regiões onde acontecem incidências de raios em mais de 25 dias por ano, o DPS é obrigatório, ou dispositivos que tenham a mesma função dele. Então no Brasil cai raio pra caramba, pra caramba, pra caramba, pra caramba. Então pessoal, então é obrigatório o DPS. Agora, eu sei que está cheio de vídeo aí na internet explicando sobre o DPS, então eu vou explicar como instalar o DPS. A única coisa que eu quero dizer para vocês é que o DPS é interessante que você utilize quanto maior o K do DPS, quanto maior, melhor vai ser a sua proteção. Então o que eu te digo? Para residências, estabelecimentos comerciais, use 20K. E para edificações, use acima de 40K. É um conselho que eu posso te dar para não ficar enrolando muito com dados, tá? Então vamos botar a mão na massa. Nós temos aqui alguns DPS, né? Quero desde já agradecer ao Tronic que nos forneceu esse DPS. Inclusive é muito bom. Eu vou explicar para vocês por que, tá? Olha o sistema dele. É por cima. Olhem aqui, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo que a chave vizinha você puxa para encaixar por cima. Olha o encaixe dele como é perfeito. Você clica de baixo para cima e ó. Pronto. Esse aqui é um DPS que o canal adquiriu. Olha a diferença. Você coloca ele, aí você tem que apertar aqui embaixo, ó. Agora, essa lingueta de plástico, ela é fácil de quebrar, tá? Por isso que eu prefiro o DPS do nosso patrocinador. Tá? Agora eu quero explicar sobre o DPS. Gente, esse aqui, quando ele apresenta uma falha, a bandeirinha do status vai mudar, tá? Essa cor de verde vai mudar. Aí você é obrigado a fazer substituição do DPS. Foi para o Belelé, ó. Nesse caso da Ultronic, quando mudar a bandeirinha, a tarjeta aqui de verde, mudar, você simplesmente vai fazer a troca desse cartucho aqui, ó. Deixa eu tirar ele para vocês verem. Você vai comprar um novo cartucho. Não vai precisar nem tirar esse aqui do painel. Vai só tirar esse cartucho e vai colocar um novo. Olha só como é que ele é, ó. E pronto. Agora vocês conseguem entender por que eu sempre indico a Ultronic. Facilidade de economia a serviço do cliente. Mas vamos lá, então. Gente, como é que eu faço a instalação de um DPS num circuito monofásico, bifásico, trifásico? Todos eles são o mesmo, tá? O que eu aconselho vocês a fazerem? Eu vou imaginar que eu tenho um circuito trifásico. Como é que eu faço a instalação de um DPS? Um circuito trifásico, eu vou ter três fases e o neutro, né? Se tratando da minha região onde tem neutro. Então o que eu faria? Eu colocaria um DPS para a fase 1, um DPS para a fase 2, um DPS para a fase 3. Ó, entenderam por que eu não gosto desse sistema aqui? Um DPS para a fase 3 e um DPS para o neutro. Exatamente. Eu faria essa configuração aqui, tá? Olhem só. É isso que eu faria. Eu coloco diretamente do lado do nosso disjuntor geral. Por quê? Porque a norma diz que o DPS deve ser instalado na entrada da linha da alimentação elétrica. Quanto mais próximo da entrada, melhor. Por quê? Para você proteger todo o sistema. Então DPS de classe 1, tá? Presta atenção, classe 1. Eles fazem a proteção de sob tensões, né? Descargas atmosféricas, o raio, né? Direto em edificação. Existe o DPS classe 2, tá? Ele faz a proteção indireta. Digamos que caia aí na rede elétrica alguma coisa. Aqui não caia direto, mas indiretamente. E os classe 3 fazem a proteção mais fina, direto nos componentes, como tem esse clumper da imagem que eu vou te mostrar. Então, né? São usados alguns DPS com sistema de varíostro. O pessoal chama de filtro de linha que tem uma proteção a mais. Mas filtro de linha é uma coisa. DPS é outra, tá gente? Então nesse caso desse DPS aqui, como é que a gente vai fazer a instalação dele? Tem gente que costuma usar a saída. É correto? Pode usar a saída. Mas se eu tiver uma descarga elétrica na rede, ela vai entrar, vai ferrar com o meu disjuntor, aí o DPS vai fazer proteção. O que eu gosto de fazer? Eu uso a entrada. Eu vou mostrar pra vocês agora na prática. Então aqui galera, nós temos um exemplo clássico de instalação de DPS. Eu costumo fazer assim, tá? E você não acha nada na norma contra, porque eu estou usando o ponto mais próximo da alimentação. Estou dentro da norma. Você imagina que está vindo os três cabos do padrão, do medidor. Aqui. Olha o que eu fiz. Usei o jump 1 pra fase 1, jump 2 pra fase 2, jump 3 pra fase 3. Então, ou seja, esse DPS é da fase 1, DPS da fase 2, DPS da fase 3. Esse aqui é do neutro, tá? Essa vai colocar um neutro nele. E esse neutro vai direto no barramento de neutro, tá? O barramento geral de neutro no quadro. Esse neutro aqui vai nele. Ou seja, você vai proteger o neutro e as fases. E aqui embaixo, professor, como é que eu faço? Você vai ter que interligar esses DPS. Eu costumo usar um barramento como esse, tá? Ou seja, esse barramento vai interligar os DPS. Né? Você vai cortar ele. Eu não vou cortar pra não estragar o barramento. Você vai cortar. Aí você vai pegar um cabo de terra e vai colocar aqui, né? E vai colocar o barramento. Colocou o barramento. Tá meio difícil aqui, mas já vamos botar. Aí você vai colocar o barramento, né? Vou cortar o barramento, vou usar só os quatro. Aí, esse aterramento vai direto no barramento de terra, entenderam? Ou seja, tem a proteção das fases na entrada, do neutro na entrada. E o terra vai descarregar. Tá? DPS classe 1, que é protegem contra descarga atmosférica direta. A secção do cabo do terra tem que ser no mínimo 16 milímetros. DPS classe 2, pra proteção indireta, o cabo do terra tem que ser no mínimo 4 milímetros. E classe 3, eu também aconselho 4 milímetros. Tá, galera? E esses cabos de jump, do disjuntor geral até o terra, eu aconselho vocês a usar a mesma secção do terra. Então, classe 1, usa 16 milímetros. No mínimo, classe 2 e 3, no mínimo 4 milímetros. Na minha opinião, eu uso sempre 16, classe 1 e 10 milímetros na classe 2 e classe 3. Tá bom, galera? Agora, a segunda dica pra vocês. Digamos que eu tenho, né, um quadro secundário. Ou seja, eu já protegi o meu quadro geral. Já tá protegido. Aí eu tenho um quadro secundário, né? Digamos que desse aqui vá pra um quadro secundário. E eu vá usar um quadro secundário aí de monofásico. Somente uma fase. Né? Vamos imaginar esse aqui. Aí eu vá usar... Precisar de um DPS pra proteger esse quadro secundário. Né? Eu vou usar aqui esse DPS da Ultronic. Tá aí ele aqui. Vou fazer a mesma coisa. Vou jumpar a fase. Né? E dele, eu vou mandar pro barramento de terra. Né? Porque esse quadro secundário vai ter um barramento de terra. Vou mandar pro barramento de terra. E esse quadro secundário vai ter um barramento de neutro. E o neutro que vai vir pra cá também eu vou mandar pro barramento de neutro. Ou seja, o padrão que eu seguir aqui, eu vou seguir nos demais quadros. Tá bom, galera? Uma aula simples. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E não se esqueçam aí. A Ultronic. Patrocinando o canal. E pra mim é melhor. Fique com Deus. Se inscrevam no canal. Compartilhem. Deixem o seu comentário e o seu joinha. Um abraço do seu amigo Ricardo, do canal Ser Eletricista.